Nós íamos jogar contra o Goiás aqui na Serrinha, eu estava pelo Náutico, né? E eu vi a estrutura da Serrinha e tudo, eu até brinquei. É um clube organizado, de uma estrutura gigante, um grande clube. Acabou o ano, né? Eu tinha feito um pré-contrato com o Bahia e tudo mais. O Bahia acabou caindo e teria a possibilidade de eu sair do clube, né? Por empréstimo e tudo mais. E aí me ligaram falando que tinha uma situação do Goiás, né? Ligaram com o meu empresário, ele me comunicou. E aí eu até falei, falei, pô, top, né? Porque aquela estrutura lá, o Goiás é um clube que todo mundo fala. Jogar uma Série A, eu me animei demais. Aí deu uma esfriada e depois, no dia 24 de dezembro, meu empresário me ligou de novo. E prontamente eu aceitei a proposta, eu quis vir. E eu vim pra cá muito feliz, né? Minha família também quis vir pra cá. Tem o pequenininho agora, o Vinicinhos, aí já tá gigante, né? Quer jogar bola até 9 horas da noite. O que eu penso logo no começo é em questão de escola pra ele. Por ter ficado um tempinho atrasado. Então eu comecei a pesquisar, eu tenho amiga que é daqui. Então eu sabia que Goiânia era uma cidade boa. Então eu fiquei contente. Eu sou muito sério, assim, no meu trabalho e tudo, mas em casa eu sou brincalhão. Eu procuro sempre tá brincando com meus filhos, zoando, né? Então eu acho que é muito bom. Isso é gratificante demais, né? Conta a realidade, hein, Vinícius? Não, paizão demais. Nossa, eu sou super pai. Super pai. Né? É mais irmão que pai, né? Eu sou mais criança que as crianças em casa. Ele não teve irmão pra brincar, pra brigar. Então ele age como se os filhos fossem os irmãos dele. Em todos os sentidos. Então ele mais faz a mãe passar raiva do que tudo. Ele não ajuda a mãe com os filhos. Mas em casa é muito bom, né? Tem uma super mãe também, a Pâmela, que é uma mãe excepcional. Então isso ajuda muito. E isso facilita o meu trabalho. A Pâmela cuida muito bem deles. Então a nossa carreira é um pouco difícil. Às vezes tem a situação que você tem que descansar, tem que se alimentar bem. Então ela ajuda muito. Ela se dispõe, né? Porque duas crianças não é fácil. Porém, acaba ficando fácil porque você faz com amor, com carinho. É muito bom ter o respeito do torcedor, o carinho. E eu espero retribuir isso da melhor forma possível. Tendo boas atuações, fazendo gols, dando assistências. Porque, no final de tudo, o torcedor é o coração do clube, né? Então quando você conquista esse respeito, esse carinho do torcedor, é muito gratificante. E é uma responsabilidade muito grande também ao mesmo tempo. Porque você tem a responsabilidade de continuar fazendo o torcedor feliz, né? Então é uma responsabilidade que eu encaro com muita seriedade e leveza. E até o que o pessoal fala que eu faço, que o Vinícius honra a camisa, aquelas brincadeiras, assim, quando me encontra na rua. Dá o sangue mesmo pelo clube, né? Eu acho que isso é o principal. Na verdade, eu tô ansioso hoje, né? Porque eu já tô bem, né? Já tô um tempo sem dor. E já tô na transição. Porém, a gente tem que ir com calma, né? Tem a minha ansiedade de querer já voltar a treinar com os companheiros. De ir para os jogos. Mas foi uma das... Foi minha segunda ou terceira lesão na carreira, né? Eu nunca tive lesões musculares. As únicas lesões que eu tive foi pancada, né? De entrada, assim. Então eu fiquei muito chateado. Fiquei mal, né? Porque eu via que eu poderia estar dentro de campo ajudando os companheiros, né? E eu também querendo jogar, né? Ainda mais quando você tem aquele apoio da torcida. A torcida querendo que você jogue. E você não pode fazer nada, né? Porque você tá com uma lesão, né? Eu tentei voltar no jogo da Copa do Brasil. Acabei jogando. Depois acabei sentindo de novo. Mas é passado. Fiquei muito triste, muito chateado. Mas passou. E agora eu tô me recuperando. Tô quase 100% já. Em questão de lesão, eu tô 100% já. Agora é mais preparação física. E eu tô ansioso demais pra voltar a jogar, pra estar em campo. Minha carreira toda foi dentro de campo. Eu tô ansioso. Tô feliz agora. E quero... É, verdade. E quero estar o mais rápido possível dentro de campo. O clube sempre soube da minha vontade, que era ficar aqui. Então foi conduzido com muita tranquilidade, com paciência. Na hora certa, a diretoria foi e fez o que tinha que fazer. Eu sempre demonstrei o meu carinho, o meu respeito pelo clube. E eles sempre souberam que... Da minha vontade, né? Que era ficar aqui. Então eu acho que por isso que deu certo. Porque foi uma negociação complicada, né? E todo mundo agiu com muita tranquilidade. O clube sabia da minha vontade. O clube queria também que eu ficasse. Queria que eu continuasse, né? Creio que a torcida também, né? Pelo que eu vi também, ficou muito feliz, né? Que eu fiquei aqui. Então o que eu posso fazer agora é voltar bem. Continuar dando a vida pelo Goiás, né? E nos próximos anos eu espero ganhar títulos. Espero elevar o Goiás nos níveis mais altos que tem no futebol brasileiro. Junto com os meus companheiros. E fazer história. Logo, logo, estarem em campo. E o que vocês podem esperar de mim é o de sempre. O de sempre. Muita vontade, muita raça. Dar a vida pelo clube pra defender essas cores. E eu tô muito, muito feliz de estar com vocês nos próximos anos.